Música Estamos aí com imagens ao vivo de Piau, no município de Piranhas, em Alagoas. O presidente Jair Bolsonaro cumpre esta agenda com a inauguração de um sistema de abastecimento de água que vai beneficiar mais de 113 mil pessoas na região. Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro faz a abertura da tubulação e, portanto, nesse ato simbólico que representa a oferta de água para a população local. Momento bastante festivo para os que participam desta cerimônia com a presença do presidente Jair Bolsonaro. São imagens ao vivo que estamos levando para você diretamente da cidade de Piranhas. Com este canal do Sertão Alagoano, sistema de abastecimento de água, que tem aí recursos do governo federal. Na oportunidade, o governo anunciou também a liberação de quase 15 milhões de reais para a continuidade da obra do trecho 4 do canal do Sertão Alagoano. O presidente está ali acompanhado, como vemos pelas imagens do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que é deputado pelo estado de Alagoas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, também acompanha o presidente Jair Bolsonaro nesta cerimônia, nesta solenidade, enfim, nesta agenda que o presidente cumpre no estado de Alagoas. O valor investido pelo governo federal, via FUNASA, nesta obra, é de mais de 12 milhões de reais. 100% de investimento feito neste governo do presidente Jair Bolsonaro entre os anos de 2019 e agora 2020. Esta obra que o presidente Jair Bolsonaro entrega hoje para a população do estado de Alagoas deve beneficiar cerca de 10 mil pessoas. Estamos aí acompanhando o presidente Jair Bolsonaro, simbolicamente fazendo o acionamento do sistema de abastecimento num ato bastante festivo com a população local, inclusive a participação de muitas crianças. Esta obra que o presidente Jair Bolsonaro inaugura nesta quinta-feira é realizada em cinco ações ou cinco unidades. A primeira delas é a captação de água no canal do sertão alagoano. Na sequência foi construída uma adutora de água bruta, como se chama, água captada diretamente no canal, e essa adutora tem uma extensão de seis quilômetros. Então essa água é levada para uma estação de tratamento, que também faz parte deste projeto, financiado pelo governo federal, e nessa estação há uma dupla filtração com uma capacidade de aproximadamente 100 metros cúbicos de água por hora. Considerando então que a água captada é bruta, passa por esta estação com uma dupla filtragem, com uma capacidade de vazão de 100 metros cúbicos por hora. São imagens ao vivo, direto de Alagoas. O presidente Jair Bolsonaro está no distrito conhecido como Piau, que fica na cidade de Piranhas, interior de Alagoas. Minutos atrás o presidente participou da solenidade, com várias autoridades locais, para a entrega desta importante obra de abastecimento de água para a população do interior alagoano. Voltando a falar sobre o projeto, projeto bastante complexo, com cinco ações, cinco unidades propriamente, além da unidade de captação, da adutora com seis quilômetros e da estação de tratamento com dupla filtragem, foi construída também uma adutora de água tratada, já então saindo da estação, para o fornecimento aos usuários, uma adutora com aproximadamente 12 quilômetros de extensão, para então ser colocada na rede de distribuição que leva a água, portanto, aos moradores das residências. Como vemos ali, o presidente Jair Bolsonaro está justamente numa região beneficiada pela chegada dessa água tratada dentro desse sistema de abastecimento, financiado via Funasa pelo governo federal. Lembrando que a obra tem esse financiamento federal e conta com parcerias da prefeitura local. Momento aí de bastante comemoração da população local, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, ministro das comunicações, Fábio Faria, também ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, fazendo essa importante entrega para a população, que conta agora com um abastecimento de água tratada no distrito de Piau, município de Piranhas, Alagoas. O distrito de Piau é um distrito rural e, portanto, esse benefício da universalização do sistema de abastecimento de água, representa aí uma qualidade de vida, condições de saúde, condições de produção econômica, muito melhores para a população desta localidade. E com essa ação do governo federal, via a Funasa, pode ser finalmente encerrado o serviço de atendimento intermitente, que normalmente é feito nessas regiões, em que o abastecimento era feito de forma programada, programada com a entrega de água em dias e locais, de acordo com a disponibilidade. Agora, essa população conta aí com um abastecimento contínuo, graças a todo esse sistema que foi construído, desde a captação, tratamento, até a distribuição mesmo para os moradores desta localidade rural, no interior de Alagoas. Lembrando, portanto, que o abastecimento com água tratada é uma importante ação de saneamento, de saúde da população. As questões ambientais também são bastante favorecidas quando a população dispõe de um serviço de abastecimento seguro, como é o resto que está sendo entregue hoje. O presidente Jair Bolsonaro realizando aí um ato simbólico de início do fornecimento de água para a população do Distrito Rural de Piau, ligado ao município de Piranhas, no interior de Alagoas. Relembrando que, de 2019 para cá, o governo federal investiu aí o total de 12 milhões e 55 mil reais nesta importante obra, que vai beneficiar aí aproximadamente 10 mil pessoas no interior de Alagoas. A Fundação Nacional de Saúde é o órgão que faz a transferência desses recursos da União para a construção deste projeto de abastecimento. O presidente Jair Bolsonaro bastante à vontade com os populares que participam deste momento, inclusive bastante molhado. Podemos dizer que o presidente entrou na brincadeira com a criançada e foi além, então, do simbolismo desta abertura da tubulação. E agora o presidente aí abraçado pelas crianças, carregando as crianças aí para uma foto para registrar esse momento importante aí para a localidade de Piau, no município de Piranhas, em Alagoas. E minutos atrás, na solenidade de entrega deste sistema, o governo federal anunciou a liberação de quase 15 milhões de reais para a continuidade da obra no trecho 4 do canal do sertão alagoano. O presidente foi conferir pessoalmente de perto o benefício que está sendo levado aos moradores de Piranhas, localidade de Piau, com a entrega deste sistema de abastecimento de água. Ele visitou uma das casas, conversou com os moradores. E, neste momento, faz aí de um ato simbólico, um verdadeiro ato festivo para a população local, com a oferta aí de água tratada, o que vai garantir condições de saneamento, condições de saúde muito melhores do que dispunha essa população. Essa torneira que nós vemos aqui nessas imagens foi instalada a mais ou menos 200 metros do local onde foi realizada a cerimônia minutos atrás. O presidente saindo da cerimônia, então ele se deslocou, foi diretamente à região próxima ali de residências atendidas pelo sistema, onde ele simbolicamente fez a abertura das torneiras, a abertura do sistema, que vai beneficiar aí cerca de 10 mil pessoas com a entrega de água tratada. O sistema, quando estiver completo, deve atender uma população bem maior, cerca de 113 mil pessoas. Hoje, portanto, foi uma entrega parcial e o presidente Jair Bolsonaro, neste momento, já se despede dos populares que participaram deste momento. Está aí, portanto, nós acompanhamos a participação do presidente Jair Bolsonaro em mais uma etapa desta cerimônia de entrega de uma estação de abastecimento de água para moradores do distrito de Piau, cidade de Piranhas, no interior de Alagoas. O presidente fez simbolicamente a abertura das torneiras, na verdade, num momento bastante festivo, com a população local. Mais informações sobre este assunto e outras informações sobre o governo federal, você acompanha aqui com a gente na TV Brasil e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!